Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017 e comigo aqui que vos fala, Cid. Nesta aula vamos ver como trabalhar com os nossos marcadores. Aqui, olha, os nossos marcadores. Ó, ADD Marker. Os marcadores podem ser usados tanto aqui na nossa timeline, quanto no arquivo de áudio, tá? Então, primeiramente, aqui os arquivos, aqui na nossa timeline. Então, digamos que você está com o processo de edição pronto, como eu tenho aqui, ó. Deu 24 minutos de edição. Você chamou o cliente para você mostrar o projeto para o cliente. Eu vou deixar ele aqui maior, tá? Aqui, ó, Painel Group, vou colocar, mandar maximizar. Então, eu consigo ter uma visualização melhor aqui do nosso monitor. Consegue perceber aqui, ok? Então, quando eu for dar um play aqui, ó, e eu for assistindo, ó. 7 bilhões de pessoas no mundo. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu diminuir o zoom. Então, digamos que nesse ponto aqui, por exemplo, de cara, o cliente já diz, olha, não era só fotografia aqui. Sei lá, apesar de ter um roteiro, mas enfim, digamos que não gostou dessa foto, olhando, ah, não ficou legal e tal. Que era uma outra imagem. Então, ao invés de você correr para o papel e anotar, ah, lá no tempo de 11h26, trocar foto, você faz o quê? Porque nós vamos clicar no teclado letra M. Olha o que ele fez aqui em cima, ele colocou o marcador. Consegue ver aqui, ó? Vou dar dois cliques consecutivos nesse marcador. Ele já abriu uma caixinha chamada Marker, lá em 11h26. E eu vou colocar um título aqui, ó, chamado Trocar Foto. Qual comentário? Vou colocar aqui, ó, Trocar Esta Foto por Outra, ah, sei lá, por Outra Só de Barriga, ok? E eu posso trocar a cor dele. Ele vem com a corzinha verdinha, padrãozinha. Sei lá, eu quero colocar um vermelho, porque é crítico, porque eu preciso urgentemente trocar esta foto aqui. Então, é isso aí. Vou dar um OK, vou dar um OK. Veja que ele já trocou para vermelhinho e eu sigo assistindo. Tá, eu vou passar para frente para não ficar tão demorado. Claro que você vai assistir inteiro com o cliente. Beleza, então aqui, ó, eu quero que encerrar aqui, por exemplo, ó. Aí, eu quero encerrar aqui, não quero aquilo que vem para frente. Então, vou colocar o marcador, letra M. Vou dar os dois cliques aqui. Então, seguindo o que o cliente me pediu, vou colocar nome aqui, ó. Cortar aqui e comentário. Encerrar depoimento neste ponto. Cortar final. Ok? Aqui é para mim achar, aqui é para mim, digamos, ver se fica bom ou não. Então, digamos, eu vou colocar aqui um amarelinho. Não vou deixar vermelho que eu preciso fazer como ele me pediu. Então, é para mim ver se ficou bom ou não. Então, vou dar um OK. Aí está, o marcadorzinho ficou amarelo ao invés de vermelho. E eu sigo o baile. Então, você vai continuar assistindo aqui. Ah, mas essa foto aqui não é para ser, é para deixar só a logo, a foto não. Então, nesse ponto aqui, outro M, outro marcador. Dois cliques. E você já vai fazendo ao mesmo tempo que você vai editando. Vai mostrando para o cliente e já vai fazendo a marcação para depois você fazer a alteração. Então, aqui ó, tirar foto fora. Retirar essa foto e deixar apenas logo. Perfeito? Sei lá, aqui eu vou colocar o marcador azul. Você escolhe, tá? A forma que você quiser. Está vendo aqui, ó? Vai ficando os marcadores. E aqui, você vai assistindo e vai colocando os marcadores. Vai assistindo, vai colocando os marcadores. Vai assistindo, vai colocando os marcadores. Sei lá, digamos, essa foto aqui ele gostou, mas está há pouco tempo. Essa foto aqui, por exemplo. Essa foto aqui ele gostou, mas está há pouco tempo. Então, eu vou colocar um M de marcador. Dois cliques aqui no marcadorzinho. Vou colocar aqui, ó. Prolongar foto. Prolongar foto. Deixar essa foto com, sei lá, 5 segundos. Ok? E aqui é para trocar. Então, urgente. Ok. Aí está, ficou vermelhinho. Viu que você pode colocar a cor do marcador que você quiser. Se quiser deixar branquinho, deixa branquinho. Então, geralmente, esses marcadores eu uso por intensidade. Sei lá, crítico, mais ou menos. Aqui, por exemplo, você pode colocar, digamos, o marcador quando é para foto, quando é para vídeo, quando é para áudio. Pode colocar para áudio também. Digamos, para áudio você coloca azulzinho, já que geralmente aqui os gráficos de áudio. Deixa eu vir aqui na edição de volta, olha. Ah, que edição? Ok, aqui, ó. No monitor. E eu vou mandar restaurar. Geralmente os áudios são meio verdinho, azulzinho, né? Então, tu pode colocar o marcador já quando for para áudio. Tu sabe, olhando o marcador, o que que é? Então, aqui estão os marcadores. Se você olhar essas ferramentas aqui, deixa eu dar um reset. Eu mostrei uma aula só sobre isso aqui. Aqui nós temos o botãozinho, olha. A GoTo Next Marker. Então, ir para o próximo marcador. E aqui, ir para o marcador anterior. GoTo Previews Marker. Então, vamos colocar esses dois botõezinhos aqui. Ok. E você pode andar pelos marcadores por aqui. Então, na hora de começar a editar, eu vou lá para o primeiro marcador. Aqui está. E aqui no nosso painelzinho aqui de visualização, eu vou puxar esse aqui, olha. Aqui nós temos os marcadores. Olha. Aqui, então, aparecem todos... Deixa eu clicar aqui dentro. Deixa eu andar aqui nos marcadores. Ah, agora ele acionou os marcadores aqui. Então, olha só. Aqui aparecem todos os marcadores feitos. Olha, eu tenho um, dois, três, quatro marcadores. Exatamente isso. Um, dois, três, quatro. Você pode entrar diretamente no marcador aqui. Se você der dois cliques, ele vai mostrar. Então, esse aqui tem que trocar a foto. Trocar essa foto por outra só de barriga. Porque depois que você colocou os marcadores, você vai ter que ir lá só 20 marcadores, imagina. Não tem como você lembrar o que você tinha que fazer em cada um deles se você não colocar na hora aqui o marcador. O comentário. Então, depois que você colocou o seu comentário aqui, aí você vem aqui e olha. Ah, isso aqui lá no tempo de 11h26, mas é muito mais rápido você ir por aqui. Você vai aqui, já aproxima aqui no zoom. Ele já está diretamente no ponto onde estava aquele marcador. E você pega aquela imagem de acordo com o comentário. Aqui é para fazer o que com esse marcador? Vamos ver. Dois cliques. Retirar essa foto e deixar apenas logo. Então, beleza. Então, eu iria retirar essa fotografia fora. Aliás, desculpa. Esta fotografia fora aqui. E vou esticar logo até o final, que é o que ele me pediu. E você vai fazendo isso marcador por marcador até terminar. Depois que você terminou a edição, que você não precisa mais dos marcadores, você dá dois cliques aqui no marcador e manda deletar ele. Olha, dois cliques, delete, dois cliques, delete, dois cliques, delete. Ok? E está feita a edição, está bonitinho. Se você quiser deixar mais os marcadores e de novo chamar o cliente, mostrar para ele, olha, nesse ponto aqui que você me pediu, eu alterei. Beleza, né? E só depois você mostra o vídeo pronto. Você também pode fazer essas marcações com arquivo de áudio, tá? Então, eu peguei, digamos, aqui uma música. E antes de você jogar para cá, geralmente o que eu faço, eu já faço aqui. Eu vou dar um mark in. Ah, eu quero até aqui assim, dar um mark out. E eu já pego aqui e trago para cá. Né? Eu faço isso. Ah, agora, por exemplo, eu quero dar aqui em diante. Mark in. Dou id input. Sei lá, até aqui. Mark out. Dou output. E jogo para cá. Então, você vai fazendo essas edições e vai jogando. Mas, digamos que você não queira. Você está editando com uma agência, por exemplo, com o produtor, aí o diretor, ele quer fazer as marcações antes. Para depois você jogar para cá. Pode ser? Pode. Dá dois cliques aqui, veio para cá. E vamos usar marcadores também. Então, ó. A partir daqui. Então, vou colocar um M de marcador. Vou dar dois cliques no marcador. Ele vai abrir uma caixinha. Vou colocar aqui, ó. Iniciar. Aqui. Ok? Comentário. trilhar a partir deste ponto. Certo? E vou colocar, então, aqui um vermelhinho, que é para ser urgente a partir daqui. Ok? Dou um ok aqui. Aqui nós temos o tempo inicial. Ctrl C. Deixa eu pegar aqui, ó. Os nossos marcadores para aparecer. Marcadores. E o tempo inicial está aqui. Ctrl V. Aqui está, então, o nosso marcador. Um marcador já criado. Ele está com o título iniciar aqui. E o comentário trilhar a partir deste ponto. Beleza? Então, eu vou passando para frente aqui. Ó. Como você não fez marquinho, marque out. O nome não apareceu aqui. Mas se você, digamos, fizer o marquinho. Porque eu coloquei o comentário só. Não fiz marcação inicial. Eu coloquei o comentário, dá dois cliques. Que vai começar a partir deste ponto 8 e 17. Beleza? Basta que você clique no marcador. Como a gente sabe, vai começar ali. Mas você pode fazer marque in e marque out. Por exemplo. Digamos que, sei lá, eu quero daqui em diante. Que a partir daqui, por exemplo. Ok? Então, eu vou dar um marquinho aqui. E vou apertar o M de marcador também. Ele criou outro marcador. A gente sabe disso. Dois cliques aqui. Título. Finalizar. Sei lá. Entrevista. Dois. Sei lá que eu vou ter uma entrevista dois. Que vai ser um vídeo. Entrevista dois. A partir deste ponto. Opa. Na verdade, eu coloquei o comentário. Isso aqui é o comentário. E o título vai ser. Finalizar. Finalizar. Entrevista. Beleza. Ok? Sei lá. Vou colocar uma corzinha. Vou colocar uma corzinha aqui. Azul agora. Posso pôr a cor que eu quiser. Vou dar um ok. Certo? E vou dizer de onde que vai até aqui. Eu vou dar um marque out aqui. Ok. Então, é o seguinte. Eu vou pegar aqui o marcador. Ele começa em quanto? Ele começa em 304. Vou dar um ctrl-c. Vou colar aqui. Ctrl-v. E o final vai até onde? O final vai até 1332. Vou dar um ctrl-c. E vou colar aqui. Finalzinho 1332. Prontinho. Quando você faz essa marcação. Agora o nome. O nome do marcador vai aparecer ali dentro. Ok? Se você marcou o ponto inicial. Marcou o ponto final. Aqui é o que interessa. Certo? Aqui eu apenas disse que ele começa nesse marcador. E assim como eu fiz aqui. Eu posso vir aqui. E eu posso colocar então também os botõezinhos. Ah, já tem aqui. Já tem. Desculpa. Ok? Então você vai se movendo aqui também entre os marcadores. Ou diretamente dois cliques no marcador aqui. Então depois de pronto. Que você precisa fazer o seu trabalho. Você vai se basear pelos seus marcadores aqui. Para você saber. Ah, então aqui. A partir desse ponto. Então é o que eu vou pegar. Então você faz uma arquinha aqui. Arrasta para cá. Está editando. Depois a partir desse ponto aqui. O que que diz aqui? Finalizar a entrevista. Entrevista 2. Ah, está lá na entrevista 2. Sei lá. Que é um outro arquivo. Então eu vou pegar a partir desse ponto aqui. Até aqui. Ok? Então esses são os marcadores. Legal, né? Bem fácil. Bem legal. Bem interessante mesmo. Isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau.